Você e Seu Corpo Oferecimento Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes E a gente segue agora com o quadro Você e Seu Corpo Mais informações sobre saúde pra você, preste atenção Hoje no quadro Você e Seu Corpo nós vamos falar sobre sinusite Para esclarecer as nossas dúvidas vamos entrevistar o otorrino Dr. Guido Biguete Bom Dr. Guido, o que é sinusite? Bom, a sinusite na verdade ela é configurada como uma inflamação respiratória Da face envolvendo o complexo nasal, ouvido e a região da garganta Normalmente adquirida por vírus, bactéria ou até por alergia respiratória E o que a pessoa sente, doutor? Em termos de manifestação a sintomatologia ela vem desde uma simples dor de cabeça Ocasionalmente febre, prostração Ou um simples entupimento nasal já pode significar Quer dizer, existe uma abrangência muito grande de sintomas, de manifestações para esse diagnóstico E é possível prevenir a sinusite, né gente? Porque a gente quer saber para evitar esse mal, né? A sinusite é uma doença que tem condições de ser prevenida Principalmente sendo o diagnóstico bem estabelecido Por exemplo, se a causa for alérgica, controle da alergia respiratória Se a causa for infecciosa, aí já é o tratamento com antibióticos Mas o diagnóstico é fundamental porque a sinusite, que boa parte delas tem origem alérgica Tem que ser tratada a fonte, a base do problema Que é a alergia respiratória e a sinusite naturalmente quase que não aparece E é importante dizer que os tratamentos, sendo bem direcionados Então a pessoa se livra do problema também, né? Na verdade a sinusite é uma afecção que agudamente, tratada adequadamente Pode ser adquirida outras vezes durante a vida Como uma gripe, um resfriado, mas é curável, sem problema nenhum Doutor, muito obrigada pela sua participação no quadro Você e Seu Corpo E na semana que vem, gente, nós voltamos com mais novidades para vocês Tchau, tchau